E aí pessoal do YouTube, muito se fala, né, as caminhonetes antigas, o pessoal D20, F1000, pega essas caminhonetes modernas, tem muita coisa que o pessoal fala sobre arrancar em segunda marcha, né, as caminhonetes antigas principalmente, o pessoal dizia, ah, sai em segunda, só que isso o pessoal vem trazendo para as caminhonetes novas e vamos desistificar uma coisa, vão entender alguma coisa, por que sai em segunda marcha? Ó, essa aqui é uma F1097 com motor MWM, se eu botar segunda marcha, a primeira dela é aqui atrás, tá, é na frente aqui, se eu sair em primeira marcha, tirei o pé da embreagem, ó, já saiu, ela é muito curta, tá, uma transmissão bem curta, se eu botar segunda, eu saio normalmente, opa, não acelerei, eu saio normalmente segunda marcha, tá, aí eu pergunto, o pessoal fala em sair em segunda, por que? todas as caixas que tem quinta para trás e ré na frente, D20, F1000, essas assim, falando, ela tem quinta 1x1, não é quinta drive, tá, por isso que a gente vê nas Ranger, nas caminhonetes mais modernas, que no lugar dos 5 tem um D, 1, 2, 3, 4 e tem um D, porque ela é quinta multiplicada, 0,7 por 1, essa aqui, a quinta dela é a mesma quarta marcha de uma caixa comum, nas caixas de 6 marchas, essa aqui é a mesma, continua sendo a mesma quarta marcha das caixas de 6 marchas, entendesse, que é direta 1x1, então ela é uma caixa mais curta, justamente para mais força, por isso que o pessoal sai em segunda marcha, as caminhonetes modernas não, as caminhonetes modernas saem em primeira, eu pessoalmente uso sempre em primeira para sair, eu faço segunda quando eu tenho pressa, se eu arrancar em segunda, ela arranca já mais rápido, aqui eu já teria que passar a segunda marcha, ainda estou enchendo o motor, então, nesse caso, eu uso a segunda nessa condição, normalmente eu saio em primeira e passo a segunda, porque queima menos embreagem, falar em embreagem, eu nem uso embreagem, passo as marchas todas sem passar embreagem, troco no tempo, como é um motor de baixo giro, baixo cotação, ó, menos de 1500 RPM aqui, ó, e eu passo tudo sem embreagem, ah, mas aí para reduzir, para reduzir é simples, ó, vou matar, ou deixo na lenta esperando o próximo marcha, ou dou uma aceleradinha aqui, que ela já entra, entenderam? É simples assim, aí eu não preciso me preocupar em usar embreagem nisso, a embreagem para mim dura o tempo da caminhonete, né, o motor dura 500 mil quilômetros e a embreagem dura junto, entenderam? Então, só para deixar claro, a primeira dessas caixas é bem curta, bem reduzida, para força, por isso que ela só sai segunda. Essa caminhonete aqui, o motor tem tanta força, posso sair em quarta marcha aqui, ó, só sair um pouquinho aqui e ela sai em quarta marcha também, tá? Aqui já estou com o pé fora da embreagem, ó, já estou com a lenda da quarta marcha aqui, ó, então, tchê, o motor aqui tem tanto torque, em giro baixo, que tu nem precisa te preocupar em que marcha tu vai arrancar, qualquer marcha que tu botar, ela sai. Só que é tal coisa, botar a segunda marcha, ela vai dar uma queimadinha mais de embreagem do que se eu sair em primeira. Como eu falei, bota a primeira marcha ali, vira a roda e depois passa a segunda. Pô, te poupa bastante a embreagem, tá? Te poupa bastante. Gente, fica a dica aí, espero ter esclarecido aí alguma coisa sobre os seus caminhonetes mais antigos. Deixa aquele likezinho aí para ajudar, hein, gente? Já tenho dois centavos de dólar para receber. Vamos ver, quem sabe. Valeu!